O jogo quando tá ruim, você acaba observando outras coisas. Eu acho extremamente perigoso. Olha aí. Descida da equipe da Universidade Católica pra dentro da grande área e é gol! Gol! Alegria do futebol! Cristian Alvarez vai tirando a intensibilidade do Paissão. A alimentação é grande dentro da área da Universidade Católica. O a cabeçada e o gol! Alegria do futebol! O capitão é de capitão pra capitão. O Sandro foi lá e empatou a partida. Deu seu segundo gol na Copa Toyota, Libertadores, Paulo. Com um minuto e meio.